Olá! Depois de um ano muito complexo como foi 2018, em que as escolhas, a formação de portfólios e as teses de investimento foram sucessivamente testadas, o que a gente precisa olhar para montar portfólios consistentes e robustos em 2019? A gente separou alguns dos principais tópicos que vão mexer com os mercados, tanto aqui quanto lá fora, e determinar tendência de precificação de ativos nas mais diversas classes importantes para que a gente consiga montar carteiras eficientes de investimento. Não dá para começar a falar sobre 2019 sem tratar, evidentemente, do desembarque do governo Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, um super ministério comandado por Paulo Guedes, tende a determinar os rumos da economia, da relação do governo com as estatais e do comando do controle das finanças públicas. Assunto tão esquecido por governos recentes e que nos trouxe a um déficit fiscal colossal e uma dificuldade, um senso de urgência nas reformas estruturais muito importante. Todo o prêmio de riscos, indicadores de confiança e capacidade de determinar a vida do mercado e da economia brasileira no médio prazo vai depender deste primeiro ciclo, deste primeiro ano. 2019 é muito chave. A ordem dos fatores pode alterar, sim, o produto. O que vem primeiro? Privatização? Reformas? Qual reforma? A mãe de todas, a previdenciária, é aquela que vai nos dar maior capacidade de ganhar confiança, conquistar confiança internacional de médio e longo prazo. Mas também é a reforma mais complexa. Dá pra trabalhar fluxo antes de trabalhar estoque? Vamos pensar naquilo que a gente tem condição de colocar velocidade? Tudo isso vai ser discutido. O importante é que tem uma equipe econômica muito técnica, aparentemente com um mandato, ou seja, com autonomia pra tocar aquilo que entende ser correto, que seria uma sequência conceitual do comando econômico que vem do presidente Michel Temer e tem tudo pra nos manter aí num trilho muito melhor e no caminho de recuperação. Grande chave vai ser o jogo com o legislativo. Um legislativo renovado, com uma maneira de tratar diferente, já proposta, já anunciada desde a campanha, e que vai, sem nenhuma dúvida, trazer efeitos na expectativa sobre o mercado. A gente tem um cenário base em que o governo trabalha, sim, pró-reforma desde o começo, mas que ele tende a ter adaptabilidade para, caso exista algum tipo de entrava legislativa de curtíssimo prazo, escolher alternativas exequíveis mais rápidas que podem melhorar o ambiente e resgatar parcialmente a confiança visando retomar a atividade, reduzir desemprego e nos permitir pensar em crescer de maneira mais consistente. 2019 traz, ou trará, um mundo bastante complexo. O xadrez da geopolítica, o tabuleiro do jogo de poder internacional vai estar muito em voga. muita mudança, a chamada guerra comercial, que esquentou os ânimos no segundo semestre de 2018, vai ter uma nova etapa, uma evolução das discussões entre Estados Unidos e China muito mais voltada àquilo que realmente importa, que está além das discussões puramente tarifárias. É um redesenho de poder, efetivamente, com diversos aspectos, mercado de energia, petróleo, commodities, produtos acabados e transferência de tecnologia. Os principais pontos de um debate, de uma batalha, que tende a refletir as expectativas sobre o crescimento global. O prazo para o Brexit na Europa vai ser encerrado, essa discussão vai ter que ser resolvida, o projeto efetivamente endereçado. Abastecimento de gás na Alemanha a partir de um gasoduto desde a Rússia coloca países como a Dinamarca em momentos de tomar decisões importantes. Se ela continua muito próxima dos Estados Unidos, parceriza com a Europa ou parece voltar para um lado mais polarizado. É muita confusão ali no meio do caminho, enquanto nos Estados Unidos, Donald Trump vai enfrentar pela primeira vez um Congresso ou uma Câmara comandado pelos democratas. Discussões orçamentárias, discussões de prioridade, programas de expansão fiscal e incentivo à economia muito mais difíceis de serem aprovados nos Estados Unidos. Ou seja, a economia real, como está, deverá ser capaz de entregar resultados e performance suficientes para que não haja uma preocupação maior de desaquecimento. Essas discussões já aqueceram muito os mercados e já chacoalharam tudo ao final de 2018. Para 2019, a volatilidade tende a marcar os mercados internacionais, muita oscilação de preço em commodities como o petróleo, menos um pouco em minério, mas sim, caso exista o aumento da pressão nas discussões tarifárias entre Estados Unidos e China, pode sim haver uma pressão relevante sobre commodities metálicas, dada a correlação que existe entre o nível de atividade chinesa. Mas é importante lembrar que a China, a gente gosta muito de olhar para a geração de riqueza e para o crescimento nominal. O relativo da China, ainda que seja percentualmente menor o crescimento do PIB do que a série histórica, a riqueza nominal gerada, ou seja, a China crescer 6% em 2019, acrescenta muito mais riqueza do que ela crescer 11% há 5, 6, 7 anos atrás, porque a base é muito maior. Isso tende a ser suficiente para dar uma consistência no nível de atividade do gigante asiático ao longo de 2019. Aqui, a gente sente os reflexos, principalmente pela nossa relação comercial internacional e de troca com todos esses países. Qual vai ser a política externa do novo governo? A gente não sabe. O novo chanceler assumiu, dando cara de que vai buscar uma série de novas relações, uma repactuação dos modelos de troca internacionais brasileiros. Quanto isso vai ser rápido? Quanto isso vai ser certo? A gente ainda não sabe. E a discussão sobre os efeitos práticos vai ser dada ao longo de 2019. A gente tem muita lição de dentro de casa para fazer para encarar um mundo muito complexo e que, muito provavelmente, muito pouco vai nos ajudar. Estruturalmente, a gente continua num momento muito positivo. Muita capacidade ociosa, desemprego começa a mostrar uma tendência de reversão, ainda que seja muito lenta, e tende a continuar lento, como é típico desse indicador, tão importante. Mas as famílias desalavancaram, a gente tem a volta da concessão de crédito. Tudo isso combina ou converge para que, junto com um governo que tem disciplina fiscal, que é comprometido com as reformas estruturais, como se anuncia, crie um ambiente de aceleração. Os lucros ainda estão muito deprimidos quando a gente olha para a Bolsa, isso faz com que a simples aceleração inercial dada pela combinação dos fatores que eu citei anteriormente, deva fazer com que boa parte dos lucros das companhias ligadas à atividade doméstica possa acelerar e aí criar a percepção de múltiplo, que faz muita diferença na tomada de decisão do investidor de Bolsa, se mostra ainda mais atrativo. A Bolsa tem tudo no lugar para ser o principal caminho de geração de riqueza, de geração de lucro, de construção de resultado ao longo de 2019. Taxa de juros estruturalmente baixa, inflação sob controle, retomada econômica, lucro da economia real pode refletir em preço das ações. Muita coisa converge para essa visão. Como eu tenho dito, não precisa dar tudo certo, é só não dar muito errado. Muito bem, agora a gente já explorou os principais fatores que vão fazer diferença na economia interna e no mercado internacional. Agora, como é que vamos formar as carteiras de investimento? Como vamos determinar as estratégias? Claro que a primeira coisa é cada investidor conhecer profundamente o seu perfil de risco, entender aquilo que ele está exposto. Qual é a sua condição de viver e conviver com volatilidade? Qual é a sua necessidade dos recursos? Separar os recursos por caixinhas, aquele que você precisa de maneira mais imediata. Para esse, existem alternativas e opções bastante interessantes em renda fixa, que evidentemente não são aquelas de grande rentabilidade, mas que sendo bastante inteligente e seletivo, dá para capturar uma performance mesmo nos investimentos de curto prazo e mais conservadores. Para aqueles que têm um pouquinho mais de prazo, tem uma indústria de fundos muito interessante, os multimercados, que a gente leva até vocês uma visão de múltiplas estratégias, ou seja, fundos que investem em juros, em moedas, em ações, mercado nacional, mercado internacional, commodities, tem uma cesta de ativos que se montada de maneira correlacionada ou descorrelacionada para montar um portfólio eficiente pode fazer muita diferença. E para aquele investidor que consegue trabalhar um pedaço desses recursos para o longo prazo, aí sim, aí entra a grande oportunidade da Bolsa. escolher ativos, empresas que no mundo real, lembrem, uma ação não é um código não terminal, é uma fração de uma empresa da qual você será sócio, também dono, independente da parcela, enquanto você for acionista da mesma. A visão de longo prazo é muito importante, ou seja, você compra, você escolhe a companhia, escolhe a empresa pelos indicadores, escolhe a empresa pela performance, pela sua relação com os chamados stakeholders, ou seja, tudo aquilo que cerca a empresa, tudo aquilo que é satélite, clientes, fornecedores, funcionários, bancos, enfim, agentes reguladores, tudo aquilo que está ao redor. É muito importante. mais de 150 companhias analisadas pela maior e melhor equipe de análise do mercado financeiro brasileiro, para levar até vocês a visão de como construir patrimônio, como aproveitar o momento de retomada brasileira, nesta parcela dos seus recursos e dos seus investimentos, na qual se pode tomar um pouco mais de risco, sem esquecer da seletividade. depois de atividades bastante decepcionantes, mesmo que potencialmente positivas, como 2017 e 2018, nosso PIB acumulado pela pior recessão da nossa história, caiu 10%. Tem muito para retomar, tem tudo desenhado para que seja um ano de atividade muito forte, que a gente seja capaz de capturar muito desse retrato, dessa dinâmica da economia real em portfólios equilibrados, com gestão de risco, sem esquecer que gerar riqueza para os investidores é o foco principal de 2019. É o ano da retomada econômica. É o ano de capturar a performance a partir do benefício estrutural. Muito da performance que conseguimos acumular nos últimos três anos veio a partir de convivência com uma volatilidade muito brusca. Quando a gente olha para a nossa carteira de ações recomendadas, em três anos são mais de 90% de performance. É muito bom quando a gente olha para comparáveis como taxa de juros, taxa básica de juros, principais indicadores de renda fixa. Porém, não foi simples. Muita volatilidade, muito movimento de sobe e desce. Em 2019, a gente está olhando para a formação de portfólios talvez menos voláteis para conseguir capturar uma ascendência estrutural, mas combinando aquilo que nossa equipe acredita serem os principais vetores de desenvolvimento da economia nacional. Essa é a primeira mensagem sobre 2019. O ano está chegando e a gente tem muito, muito para construir junto ao longo do ano. E é isso aí, caminhando lado a lado, com responsabilidade, com técnica, com inovação, com investimento em todas as soluções para levar vocês, investidores, o melhor guia do caminho a ser cumprido, a ser trilhado ao longo de 2019 na construção de patrimônio. Um grande abraço a todos e muito obrigado.